Música Primeiramente, a questão da interpretação, né? Quando disse que a quadrilha, eu não ouvi o senhor falando quadrilha de bandido, pode ser uma quadrilha de festa junina também, né? Fazendo festa, mostrando a cara pintada para os outros. Existem essas quadrilhas também de festa junina, que todo mundo pinta a cara, sai para a rua e sai fazendo palhaçada para os outros. Bom, a questão do terreno, que ficou polêmico para todo mundo, é nós temos que pensar da seguinte forma. Nós fomos eleitos e fizemos um juramento para cumprir uma lei orgânica. Lei. E que me desculpe os colegas vereadores que tanto chamou a gente de covarde no dia 21, eu tenho que dizer que vocês também são muito pequenos para interpretar uma lei. Quando às vezes vocês reclamam que eu chamo de analfabeto, de burro, uma questão não é isso, não não é isso, não é questão de interpretação. Vocês não sabem interpretar a lei. Então, é muito claro o regimento interno, no artigo 26, que fala que compete ao presidente da Câmara, dentre outras obrigações, compete convocar as sessões extraordinárias da Câmara e comunicar aos vereadores as convocações partidas do prefeito, inclusive no recesso. Ou seja, o prefeito convoca reunião, mas quem marca e comunica é o presidente da Câmara. Então, isso é uma questão simples que qualquer analfabeto dá para interpretar. Então, o dia 21, o dia 21 que foi marcado pelo prefeito, então deveria, quem tivesse assessorado os colegas vereadores que mandou eles fazerem todo aquele teatro aqui na frente da Câmara, que foi uma verdadeira peça teatral, né? Ao invés de lutar, falar assim, não, nós vamos montar um projeto aqui para ter casa popular, ficaram, nós somos a favor do pobre, vamos ficar presos 40 dias. Só Jesus no deserto. E mais ninguém faz isso, ninguém pode se comparar a ele. Então, gente, nós temos que ser justos que, fora toda aquela peça teatral, e os colegas tentando insuflar o povo contra os vereadores, que foi a única intenção, porque quando diz que o presidente da Câmara manda, ele manda, mas ouvindo a opinião de mais quatro, e lá do outro lado manda sozinho, os outros obedecem. Então, a verdade é essa. Então, nós temos que expor o nosso ponto de vista, né? Então, nós temos que falar da seguinte forma, se a posse provisória hoje é dos verdadeiros proprietários, é porque há dúvidas, e se há dúvidas, é porque quem fez a lei não fez direito. Então, por isso, desse ponto de vista, a gente tem que parabenizar, sim, a assessoria da Câmara, porque a Justiça Maior teve o mesmo parecer. Quando ela recorreu, ela estava protegendo os vereadores, porque a assessoria da Câmara é para proteger os vereadores, para não fazer besteira. Nós temos que agradecer a doutora Angélica quando foi lá, e proteger até quem atacou, que poderia hoje estar pagando caro, tanto é a prova que o projeto foi retirado humildemente pela Prefeitura, e mandado outro humildemente. E por que que o novo projeto de lei, já não veio acompanhado também do projeto habitacional? É projeto habitacional, porque foi dito aqui que o povo perdeu casa, mas no dia estava distribuindo lote, que inclusive não é lote, os próprios proprietários sabem que ainda é pasto. Dá pasto para pobre? Isso não é certo? Tem que dar um terreno estruturado, com luz, água, rua, não é bárbaro, porque ninguém é macaco para morar em cima de árvore. Então tem que dar um terreno estruturado com moradia. E isso o prefeito tem tempo de fazer. Está aí o ano de 2016, e nós estamos aqui com o plano de governo para cobrar, e nós vamos cobrar. Porque até agora foi 8% do plano de governo que foi cumprido, mas ainda tem um ano para cumprir os outros 92%. E nós estamos aqui para cobrar. Então, a questão desse projeto, ela tornou-se polêmica, mas provou a idoneidade dos vereadores que não foram covardes. Foram covardes, não. Cumpriram a lei. E nós estamos aqui para cumprir a lei, não é para cumprir a vontade de quem manda, não. Aqui, a diferença é essa. Porque aqui fala que a câmara é dividida. A câmara não... A câmara não é dividida. Alô? A câmara não é dividida. Aqui, realmente, a oposição é maioria absoluta. É assim que nós falamos. Nós somos maioria absoluta. E ainda bem que somos maioria absoluta para não deixar os outros fazerem bobagem. Porque a gente pensa. A gente pensa com a cabeça, a gente não pensa com a cabeça dos outros. Então, nós temos feito isso de uma forma criteriosa, e quando nós estamos aqui falando que nós somos a favor de moradir para o povo, o projeto está em aberto. A comissão não deu parecer. Quando os colegas de vereador falam que nós somos contra, nós não votamos o projeto. Só se eles votaram sozinhos em outra sessão que só eles fizeram. Porque o projeto não foi votado. A comissão não deu parecer. Eu sou o presidente da comissão. Falei, não vou dar parecer, o projeto não vai ser votado. Por quê? Porque não tem elemento suficiente. Cadê a posse do terreno? Cadê o projeto habitacional? Cadê a parceria com a Coab? Então, é por isso que não foi. Na hora que apresentar, nós vamos votar a favor, sim. Que isso é casa para o povo. Não é dar mato e árvore para os outros morarem, não. Que ninguém merece isso, não. Merece uma casa, moradia digna. Não é enganar. Isso é eleitoreiro. Foi como deu a promotoria de justiça, e é verdade. Infringindo a regra da eleição. Por que tinha que ser naquele dia? Quer dizer que esse ano o prefeito não pode fazer nada? Lógico que tem que fazer. Ele tem que fazer. Ele prometeu casa, ele tem que dar casa. E nós estamos aqui para apoiar, para dar casa. Mas cadê as casas? Aonde vai construir? Então, o projeto, nós estamos aqui em aberto, a comissão vai dar o parecer favorável? Sim. O projeto habitacional, sério, sério, um projeto sério, com todos os requisitos, com atendimento e tudo o que a lei manda. Que nós não estamos aqui para fazer o que dá na cabeça, não. Tem gente que fala, dá na ideia, né? A gente não faz o dá na ideia, não. A gente faz o que... A lei não é para discutir, a lei é para cumprir. E quem não quer cumprir a lei, não serve para ser autoridade. Então, para que isso aconteça, as coisas têm que ser feitas de forma certa. Então, nós estamos aqui totalmente abertos a diálogo, a conversa e a verificar documentos. Basta a prefeitura mandar. O projeto está aí, o projeto correto. Quando eles mandaram o correto, está aqui. A comissão vai dar o parecer, mas na hora que apresentar todos os documentos. Aí sim. Agora ficar, agora jogando nas costas de cinco vereadores, a incompetência de não dar conta de fazer casa é diferente. É porque não vai dar conta de fazer e está jogando nas costas do vereador? Porque isso é ruim politicamente? Nós não ligamos, não. Mas nós estamos aqui com o programa de governo que está aqui. Até o final do ano, nós vamos cobrar. E aqui está escrito casa. Casa. Casa significa alicerce, janela, porta, telhado e estrutura. Não é pasto, não. Então, por isso que nós estamos a favor da população e nesse sentido. Não é dar o lote para o pobre. E depois, como é que o pobre vai construir? Vai fazer rancho de bambu e de sapé? Porque o pobre não tem dinheiro para construir também, não. Hoje, ninguém mora em casa de sapé, É, mas na obrigação da prefeitura, dá a casa pronta. Ou então, passar para a coab administrar. Então, desse ponto de vista, a gente fala que era enganação mesmo, que estavam querendo jogar os vereadores, sendo responsáveis pela incompetência e porque eles fizeram de errado. E quem estava aqui na porta gritando casa, não era o pobre, não. Nós contamos aqui, talvez duas, três pessoas aqui não moravam em casa própria. O resto, tudo em casa. Porque a maioria aqui era empregada, feitura, inclusive secretários da administração. E eles tudo em casa. Então, as coisas têm que ser colocadas de forma correta. E aí fica os dois colegas geradores falando que foram presos. Presos é bandido. Eles não foram presos. Eles ficaram aqui, a gente tem musia. Nós entendemos que existia uma liminar que suspendeu a reunião. Agora, de nove vereadores, veio dois. Quer dizer que os outros sete não sabem ler e escrever, só os dois. Que vieram ficar aqui dentro da câmara. Então, como eles estão culpando a gente que foi covarde, eu estou culpando eles de não ter interpretado direito. Foi preciso de pregar ali no muro para ver que não ia ter reunião. Então, desse ponto de vista, nós temos que dizer que o projeto está aí. A nossa obrigação nós vamos cumprir. Vai sair o parecer da comissão, positivo ou negativo. Agora, que foi bem sucedido o trabalho da assessoria da câmara, ó, tira o chapéu, viu? Dá de 10 a 0 no resto. Na verdade, a minha opinião é essa. E os colegas falaram sobre o carnaval. Eu achei o carnaval foi muito interessante. As pessoas brincarem. Eu, como sempre, de palhaço lá no meio também. Mas eu, de palhaço lá no meio, eu vivi uma situação que eu queria deixar aqui o meu testemunho. Fala-se muito a administração em apoiar a cultura, as coisas do município. E quando o ponto alto dos carnavais de luminárias, que foi recriado há muitos anos, que é o bloco e a escola de Sambatu, que saiu na rua, quando nós chegamos desfilando, na frente do palco, contratado pelo município com dinheiro do povo, as luzes estavam apagadas para o Sambatu. A falta de respeito da administração, que nem a luz não andou a acender. Foi preciso a gente fazer protesto debaixo do palco. Estavam lá, eu como vereador, o vice-prefeito e outras autoridades, acho que não deixo mentir. Foi preciso nós gritar debaixo do palco, acenda essa luz, é obrigação de vocês, nós estamos pagando. Aí acenderam. Então é este o parabéns e o apoio que estão dando para o Sambatuque, que não receberam da administração um apoio. Isso é a cultura de luminárias? A cultura de luminárias é só trazer o cantor de fora para ganhar o dinheiro e ir embora. E esses daqui? Que fizeram, ficaram aí fazendo rifa, pedindo donativos, pedindo um monte de ajuda para poder botar a escola de samba na rua. E todo mundo gostou, todo mundo estava lá para apreciar. Estava lá a população de luminárias para apreciar as luzes apagadas. Tinha que ser as luzes de vela para ficar chique. Então, esse foi o ponto negativo do carnaval. A falta de consideração com a escola de samba, Sambatuco de luminárias. Que a tradição é a primeira, é aquela que tem que ser valorizada. E que, se Deus quiser, quem quer que seja o prefeito que vier da próxima vez, que lembre que em luminárias tem gente competente para fazer um carnaval. Existe uma escola de samba que tem que ser valorizada. Não é fazer o que fizeram, só que é apagar a luz para receber a escola. Isso, a gente chama de falta de respeito. Falta de respeito com o dinheiro que é pago pelo luminarense. Eu estou aqui protestando em favor daquele pessoal que eles ficaram aí dois, três meses ensaiando para sair um dia e na hora recebe isso em troca. Recebe essa decepção de não ser nem recebido. Nem recebido. As autoridades que estavam lá recebendo, que eram vereador e vice-prefeito, nós dois estávamos como palhaços lá no meio dançando. Porque para receber mesmo oficialmente, como receberam os cantores, não tinha ninguém não. Isso aí foi o ponto negativo do carnaval de luminárias. Porque fora isso, a população de luminárias deu um show. Deu um show de quê? De humildade, de recepção, soube tratar as pessoas, não teve briga, a segurança estava boa, a prefeitura, nisso a gente fala, proporcionou uma boa segurança, fez um bom trabalho nesse sentido, mas não valorizou quem é da casa. Santo de casa não faz milagre, é o velho popular editado, né? Então, escola de samba, sambatuque. Nós vamos lutar e é por vocês também. Para o próximo ano, vocês serem o carnaval de luminárias. Outro assunto que eu quero tocar aqui, eu tenho que relembrar, que quando nós estávamos fazendo o orçamento do município, durante duas ou três reuniões, publicamente está registrado, e muitos devem lembrar disso, vou fazer uma lembrança, eu nesse microfone falei, alerta a prefeitura, este orçamento não está bom para a prefeitura administrar no ano 2016. Insistir, vamos estudar junto esse orçamento, porque as votações não estão boas, não vão dar. O que que aconteceu? Aí o vereador não, da situação que nem falar, chegou, não, eles falaram que eles são competentes, que o orçamento está ótimo, que assim dá. O que que aconteceu hoje? Qual que é o primeiro projeto de lei, número um, 2016? Pedindo para alterar o orçamento. É brincadeira, né? Quer dizer que o analfabeto aqui, estava certo, e os competentes estavam errados, por que que não fizeram um orçamento planejado? Agora vai obrigar, pedindo regime de urgência, para a gente alterar o orçamento. Não, agora a gente vai querer estudar isso aí, se vier com ajuste. Vai ter que ser bem estudado, porque eles garantiram que estava certo. E por que que já vai mudar na primeira reunião? Tem que ter uma boa justificativa para isso, porque nós alertamos, e eu falei lá na frente, depois não venham cobrar. Porque eu fui alertado. Mas é porque é oposição, não pode ouvir. É porque é politicagem. Mas está aí. A resposta está vindo lá da própria prefeitura. Mas a gente faz. Se tiver certo, a gente altera, sim. Mas tem que ter humildade. Tem que ter... Eles mesmo falam que existe politicagem nossa, mas não trabalham em parceria, não escutam. Acham que nós estamos aqui só para jogar pedra em cima, não é? Nós temos que cobrar, porque nós somos oposição consciente. Mas não estamos aqui para travar trabalho de prefeitura, não. Tanto é que a gente quer que a prefeitura faça um bom trabalho, sim. Porque o maior desejo que a gente tem nesse ano de 2016, que o nosso nome apareça mais ou menos, mais umas quatro plaquinhas, não a do cemitério, mas aqui as plaquinhas de inauguração. Mas vamos ver, tomara que apareça. Tomara que apareça. Mas a gente não sabe se vai dar tempo disso. Mas a gente torce por isso. A gente quer que o município cresça. E que essas obras que estão paradas aí, com dinheiro enterrado no chão, sem utilidade nenhuma, virem bem-estar para a população. Como é a unidade de saúde, a água e outros que estão aí parados. Esse é o nosso pedido. Agora, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu tenho que falar que, como já foi dito aqui hoje, eu não quero mentir sozinho. Eu quero que as imagens mintam junto comigo. Então, eu quero cobrar da administração alguns trabalhos que talvez, talvez o próprio prefeito não tenha conhecimento da dimensão de algumas coisas que a gente no dia a dia vê. Porque as pessoas não cobram. Porque ele delega competência aos secretários. E muitas vezes os secretários, às vezes não informam ele. Mas eu quero mostrar na imagem ali, na primeira, primeira imagem, olhem a situação da torre receptora de televisão de luminárias. Aquilo lá é a torre de recepção de televisão de luminárias. Pode passar outra foto dela. Sujeira. A sujeira. Onde estão os aparelhos que pertencem ao município. A gente vai publicar essas fotos no site da Câmara, para os aparelhos que têm valor, que é patrimônio do município, simplesmente está sem porta. Pode passar outra foto aí. Olha lá. E o mato tomou conta. Ou seja, numa campanha contra a dengue, a chikungunya, e tudo mais, que cuidado que tem com aquele mato, daquele jeito. Esta é a torre de recepção de canais de televisão de luminárias. Então, a gente pede às autoridades, lá existe gente específica, existe um funcionário específico para a torre, que é o Luiz, para ele mostrar a situação para a prefeitura, que a prefeitura tome providência para pelo menos fechar, colocar uma porta. Não pode o aparelho de televisão estar em lugar aberto, do jeito que está ali que nós mostramos. Agora nós vamos passar para a segunda situação, pode sair da torre, que é o cemitério de luminárias. Gente, nessa campanha que nós estamos fazendo aí para a limpeza, quanto é sério o trabalho da dengue, por favor, passa as imagens do cemitério, que é a segunda pasta. Olha lá, esse é o altar onde se faz os ofícios. Imagens quebradas, para o chão, pode mostrar outra foto do cemitério. Restos, olha lá, restos, parece de caixões, de pano e tudo mais, olha lá, ao ar livre. Lixo, lá dentro do cemitério. Pode passar outra do cemitério. Essa aí é aquela parte de terra onde tem as cruzes, que já foram tomadas pelo mato. O que que a gente está falando isso? Olha lá, o mato em volta dos túmulos. Eu tenho que falar aqui, a gente tem que falar o nome. Olha lá, o mato. Quem disse que na época que o bacatão trabalhava no cemitério, tinha isso aí? Hoje não tem, um específico que pergunta, quem é que toma conta do cemitério? Não tem. Que a prefeitura tome logo uma posição, coloque alguém. Porque o mato tomou conta, e é um desrespeito com a cidade, com a família, e um perigo para a sociedade. Mato, num lugar que já é propenso à contaminação, inclusive, que é o cemitério. Então, olha lá, olha a situação que está no nosso cemitério. Espero que a partir de amanhã tome providência. Em volta dos túmulos, até perigoso. O cemitério visto do alto, a parte nova, essa é a parte nova, virou uma floresta. Agora, eu quero mostrar, talvez o mais grave, é que nós batemos tanto aqui, a ETA, a estação de tratamento de água, que está em construção. Ela está em construção. Olha lá, canos, já rachados, as caixas lá, já jogadas no chão, deitadas, isso lá na ETA, que está em construção. Olha os vidros, a janela, tudo torta, quebrada, o mato tomou conta, os vidros quebrados, dentro, gente, olha lá, o lixo que está dentro, lá está aberto, aberto, olha a lixaiada dentro da, olha, virou moradia, olha dentro da ETA, o que tem? Fogão a gás, panela de pressão, mesa, lá virou uma casa, virou uma moradia de andarilho, olha a porta, fechadura quebrada, olha a caixa de luz, com os fios, tudo solto, o perigo, o risco que corre as pessoas, que estão indo lá, e o mato tomando conta. Então, essa é a estação de tratamento de água, que está em construção, olha lá, as caixas caídas. Então, a gente pede à prefeitura, para tomar uma providência urgente, urgente, nós estamos recebendo, para o motor aqui, para falar exatamente isso, o tratamento de água, água e luminárias, e olha a situação que está na nossa estação, o tratamento de água. Foi tomada por vândalos, e virou moradia. Está ali a imagem, não me deixa mentir sozinho, estou mentindo junto com a imagem, fogão a gás, panela de pressão, copo, garrafa, tudo, o mais grave é isso aí, os fios de luz todos soltos. Não pode continuar assim. Agora, eu quero mostrar para vocês, gente, quem não conhece, o lixão de luminárias. Olha a situação, que chegou o lixão de luminárias. Olha lá, água, empossada, com lixo, está vendo? Olha o lixo. Isso é campanha a favor da dengue, restos mortais de animais, olha lá, vaca, costela de vaca, quem quiser um banquete, olha lá, está lá, completo, costela, perna, a pata, está tudo lá, jogado ao ar livre. E era para ter a campanha, nesse final de semana, inclusive, contra a dengue, que teve no país inteiro, não teve. Olha a situação do nosso lixão. Essas imagens, nós vamos divulgar no site da Câmara, e daqui uns dias, nós fazemos questão, e nós queremos ir lá, e parabenizar a Prefeitura, de ter arrumado isso aí. Não ter deixado dessa forma, mais grave, isso aí, lixos de açougue, sendo jogado lá, olha, restos de animais, e aí, ó, água empossada, no lixão de luminárias. Isso é gravíssimo. Cadê a vigilância sanitária do município? A imagem não me deixa mentir sozinho, não. Então, a gente tem que cobrar isso, desautoridade. Olha a quantidade, parece casa vista do alto. É o lixo, jogado ao ar livre, sem nem ao menos enterrar. Agora, gente, eu vou mostrar dentro da cidade, aquele que nós chamamos popularmente de buracão. Mostra o buracão de luminárias aí. no centro da cidade, que tem que estar limpo, por causa do risco da dengue, essas são as imagens do buracão. Olha o lixo acumulado. Olha dentro do buracão. Estão jogando lixo direto, a gente não sabe quem, se é particular, se é o próprio poder público, mas isso aí está no centro da cidade. A 200 metros da praça principal, a 400 metros da prefeitura, está essa podridão de lixo, jogada. E nós temos que cobrar de quem? Aí o vereador é chato de cobrar. Continua falando, lembra da dengue, da chikungunya. Nós temos que falar coisa, por isso que nós fizemos isso, para alertar o poder público. E a Secretaria de Saúde, principalmente com a vigilância sanitária, para tomar providência urgente, porque nós vamos mostrar essas imagens, e depois nós queremos mostrar as imagens, ao contrário, e parabenizar o município por ter tomado providência. Agora, gente, a que nós vamos mostrar agora não é de lixo, não. É de risco. Que nós cobramos aqui, nós vamos cobrar, nós tiramos imagem, primeiramente, dessa ponte que direciona lá na pousada, Serra da Luz. A gente tem que mostrar a situação precária que está essa ponte. A gente pede ao poder público para tomar uma providência, para correr atrás. Olha a situação que está embaixo, as vigas lá, tudo solta, o risco que está correndo. E para uma cidade que quer o turismo, como que a gente pode manter com uma situação dessa? Mostra outra ponte aí também, que nós temos que alertar. Pode passar para a próxima ponte? Alertando o poder público também, sobre essa outra... Diz que o povo aumenta, mas não inventa. E nós vamos alertar aqui, para a ponte do Taquarau ali. Quem já viu do lado, a rachadura que está debaixo dessa ponte, a situação precária, afundando, afundamento, nas entradas da ponte, a gente está alertando. Tem que se tomar uma providência. Veículos pesados passando depressa, é um risco, é a ligação do bairro lá com o Laticínio, com o bairro São Sebastião. Tem que ser tomada uma providência urgente nessa situação. e mostra a última imagem para a gente, que nós vamos deixar registrado, é a questão do maquinário. O maquinário chegou, brinque-se para o pobre, para o rico, e pode mostrar aí a imagem. Mas eu acho que o maquinário poderia muito bem ter sido usado. Isso é uma rua de luminárias. É a rua do bairro Manel Garcia. Então, gente, nós não somos contra o maquinário que é designado para a pessoa, não. lógico, que sabe a administração que não pode se dar privilégio de doar maquinário. Mas fácil, a gente não é contra, não. Se a prefeitura pode, vamos dar a máquina para a pessoa carente. Mas, carente, gente. Porque quem faz açude, poço de peixe, é fazendeiro. São esses que estão recebendo. nós temos, nós não vamos divulgar, nós temos fotografias da máquina da prefeitura trabalhando em fazendas de industriais, de industriários. Gente que tem produção, que tem indústria, recebendo maquinário da prefeitura. então, no momento que foi pedido para ajudar o pobre, é o pobre. É acabar com essa pobreza de espírito, de achar que são cinco vereadores que estão travando. Nós não estamos travando nada, não. se alguém avisa a população, se chegarem na prefeitura a falar que cinco vereadores não deixam a máquina ir, pode vir aqui que nós temos um formulário com uma autorização assinada pelo cinco. Que aí, autorizando, que aí nós vamos ver quem está mentindo. Que nós não travamos nada. Mas fala que a máquina é para o pobre. Pobre dos moradores da rua do bairro Manel Garcia, olha o que estão vivendo. Foi muito bonito as festas, os foguetes, mas passou a época do foguete da máquina. Agora é serviço. as estradas estão ruins, as ruas estão uma porcaria inopopular, nós estamos vendo, esse bairro sofre, esse povo desse bairro sofre. Enquanto não vem o asfalto que tem que vir esse ano que já foi autorizado pela Câmara, põe uma dessas máquinas lá e arruma essa rua. Pelo menos para os carros saírem da garagem, para ter um trânsito, para chegar bem no PSF. Isso também é um desabafo, mas é um alerta para a população. Nós agora vamos adotar o sistema de imagem, para a gente não mentir sozinho. Então, nós queremos que as coisas sejam feitas a favor da população. A guerra política vai continuar. Tem colega que vai criticar que eu falei que está errado o colega de fazer o teatro. Lógico, é um direito de todo mundo, cada um tem a sua opinião, mas a minha é essa, mas nós estamos mostrando. Então, o que nós vamos usar aqui agora é mostrar, é mostrar o que está, o que a imagem mostra, vê de verdade. nós temos aqui um acervo de 200 fotos, aqui na Câmara. População quiser vir e ver, está à disposição. Nós já temos aqui, nós mostramos, essas são algumas, mas nós vamos fazer ao longo do ano essas fotos, fotografias direto, nós vamos fotografar a cidade no começo e no final do ano, para ver como ela vai ser entregue. Entendeu? Este é o papel do vereador. Nós não estamos brigando com a pessoa do senhor prefeito, nós temos que respeitá-lo. Ele é a autoridade máxima no município. Mas nós, como oposição, nós somos obrigados a cobrar serviço. E talvez ele não tenha noção da dimensão de todos esses acontecimentos. Porque, às vezes, os secretários são omissos também. E não passa a situação. Então, nós vamos mostrar e alertar. Porque nessa campanha contra Deng e Chikungunya, se não for tomada providência urgente com esse lixo, lixão, buracão, ETA e todos os outros que estão cheios de lixo, aí nós somos obrigados a denunciar e chamar a imprensa. Aí fala que nós somos chatos. Então, a gente espera que a prefeitura tome providência antes, bem antes, para que não torne uma coisa mais grave e para que a população, o pobre e o rico, não sejam prejudicados pela Deng. Que aí a Deng não escolhe condição social, não. Ataca qualquer um. Então, gente, é esse o meu, como todo mundo desabafou, o meu desabafo de hoje é esse. É mostrar a situação que nós temos, uma cidade que quer crescer no turismo, que quer crescer oferecendo coisas boas, que é uma cidade bonita e, infelizmente, está virando uma floresta. Fotos e fotos estão mostrando o nosso cemitério, o nosso lixão, as nossas obras, tudo lhes tomando conta. E a Prefeitura tem gente para fazer isso. Tem gente. A Prefeitura tem máquina, tem pessoal, então, isso aí não dá para omitir, não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua. Pois não? Alô? Alô? Alô?